Olá pessoal, eu sou Serenel Araújo. Primeiramente agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Agradecer a minha família pelo apoio e aos meus amigos. Quero aqui dizer para vocês que eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Maré. Sou morador da região do Maria Antônia. Conto com o apoio de todos vocês e que Deus os abençoe.